Eu vou chamar agora a Tainara Anzel, que foi Miss Basia Juvenil 2017 para entregar o prêmio para a grande vencedora. E a grande vencedora da noite é ela, que cantou a todos com sua beleza e trouxe uma grande torcida essa noite. O primeiro lugar em Miss Basia Juvenil 2018 é ela, Vitória! Não, não, não! Não! Ah! 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 Tchau! Ah! Ah! Tchau!